Eu estou recebendo aqui a nossa amiga Patrícia, é um prazer, Patrícia, que você está recebendo. Olá, prazer. Mais uma vez aqui com a gente, né? Prazer é todo meu. Bom, ó, falar das finanças... É importante, né? A Patrícia vai me ajudar agora, que esse é o momento. Estou falando que eu estou mais apertado que São Jorge Aminguante. Eu estava ouvindo mesmo você falando. Está mais apertado que o quê? São Jorge na Lua Aminguante. A Lua Aminguante, eu não tinha escutado isso ainda não. Aí fica apertado. Mas eu vou perceber que o negócio estava bem apertado. Muito apertado. Vamos falar da taxa... Taxa Selic. Da Selic. Afinal de contas, o que é essa taxa Selic? Então, gente, o que é a tal da taxa Selic aí? Exatamente. O que afinal de contas essa taxa Selic tem a ver com a sua vida, com a minha vida, com a vida do pessoal aí que está escutando, você que está do outro lado aí? Porque a taxa Selic é conhecida como a taxa mãe, é a nossa taxa básica de juros. E hoje, dia 17, às 18 horas deve sair o nosso relatório do Copom. Sim. Que é o quê? É a comissão onde existem alguns órgãos do Banco Central, eles se reúnem para ver o que vai fazer com essa taxa. E essa taxa, ela serve para regular a nossa inflação. Bom, mas Patrícia, o que é isso que vai mudar na minha vida? Isso impacta diretamente no consumidor. Por quê? Porque com a redução da taxa Selic, essa taxa maior, hoje está a 3% ao ano. E hoje deve cair mais um pouquinho, então deve chegar a 2,25%. Ou seja, é recorde aqui no nosso país, sem precedente na história. E quanto menor a taxa Selic, é melhor para o consumidor final. Por quê? Porque como é a taxa mãe, ela também regula outras taxas, como taxa de financiamento. Será que ela chega mesmo, o povão? Então, isso é o segundo ponto. É, porque... Não é? Porque senão eles me escutam falando e já saem direto, já vão lá fazer um financiamento de casa, de carro. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque não é tão rápido assim, tá? O repasse demora um pouquinho para chegar até o consumidor final. Mas fato é, você precisa entender como que funciona essa taxa Selic, porque impacta diretamente na sua vida. As taxas ficam menores, embora o repasse demora um pouquinho para chegar. Mas o financiamento vai ficar mais barato, cartão de crédito, cheque especial, fica um pouco mais barato. Mas não é hora de sair correndo e comprar qualquer coisa, né? Não, pelo amor de Deus, né? Não vamos incentivar o pessoal a sair correndo, fazendo financiamento, agora não. Mas o repasse, ele chega um pouquinho tardio, né? Mas chega. Quanto mais ela cair, melhor para nós. Quanto menor a taxa, porque ela serve também para regular a inflação. Por isso que a cada 45 dias, tem essa reunião dos grandões lá, né? Para decidir o que vai acontecer com a nossa inflação. Com a taxa Selic menor, fica melhor para o consumidor. Tem mais dinheiro circulando aí, aumenta aí o consumo. Isso é muito legal para a economia. E as finanças, logicamente, é tudo na casa, né? Tudo. Pois é. Tem que organizar. Na casa, na empresa, em todo lugar, né? Tudo, em tudo. Tem que organizar. Começar dentro de casa, não é? Fazer os seus registros. Como eu falei da última vez que eu estive aqui, o quanto que gasta, o quanto que entra. Importante também, o governo, ele está com algumas ações para ajudar nesse período que nós estamos vivendo, não é? Tem o FGTS emergencial, que a partir do dia 29 já começa a estar liberado para o pessoal receber. receber, teve lá o benefício dos 600 reais também. Então, o que vai fazer com esse dinheiro que o governo está disponibilizando para ajudar? Tem que ter muita atenção. Será que eu pago uma dívida? Ou será? O que eu faço? Então, tem que sentar e tem que começar a fazer conta, registrar. Planejamento, né? Tudo. Planejamento é tudo. Então, tem que tomar muito cuidado com o que vai fazer e com o dinheiro que está entrando, porque o pessoal está como você, né? Está mais apertado. São Jorge na minguante. São Jorge na minguante. Ó, você que está igual ao aniversário, a Patrícia vai ajudar. O cara está em casa, está apertadinho, porque a lua cheia é grande. Aí, São Jorge fica à vontade. Na lua minguante, ela aperta com o cavalo, com tudo que vai ter lá dentro. Olha, conta para o pessoal que está em casa. A dona de casa que está lá, ela quer comprar, fazer a compra do mês, pagar água, pagar energia, tudo. Ela tem que sentar por tudo no papel, tirar aquilo que não precisa, não é isso? Fundamental. Fundamental. É esse controle financeiro. Você tem que listar mesmo de supermercado. Não ir no supermercado sem a lista. Porque você cai mais da armadilha e ser fiel a essa lista. Consumos de água, energia. Chamar todo mundo da casa, fazer uma reunião mesmo. Pessoal, a partir de agora, vamos economizar, porque o pessoal sentiu muito na pele agora a importância de você ter um controle financeiro. A economia doméstica é muito importante, porque você começa a fazer esse controle financeiro e diminuir um pouco as suas despesas significa sobrar mais um pouquinho? Isso. Deixa eu fugir rapidinho aqui, Andressa. Só para o pessoal, cartão de crédito. Muita gente está perguntando aqui. Eu estou apertado com o cartão de crédito. Tem que pagar, arrumar uma forma de pagar, porque senão vira uma bola de neve, né? É. Os juros do cartão de crédito é muito alto. É um dos maiores que nós temos. Então, se você não se organizar, a probabilidade de você entrar aí no rotativo do cartão de crédito é muito grande. Então, tem que tomar cuidado, porque eu juro que realmente é abusivo e aí você fica enrolado. Olha, se eu passar na porta do banco com a minha esposa, Matriz, e chamar ela de meu bem... Pronto, está enrolado. Eles penhoram ela, penhoram ela, penhoram ela. Coisa está feia, mas eu vou sair dessa. Como é que o pessoal te encontra, Matriz? Nós estamos aí nas redes sociais, tem o Instagram, que é patriciarezendicoach. Opa, então vamos lá. Patriciarezendicoach. Entra agora no Instagram e eu vejo lá, você dá muita entrevista, grava, faz vídeos, né? Isso, tem muito conteúdo gratuito que você consegue aproveitar aí para fazer a sua organização financeira, o controle, começar a investir também, por que não? É isso aí. Então, mais uma vez, Patrícia? Patriciarezendicoach, está lá no Instagram, nós temos o site também, é www.positivecompany, que é a empresadefinanças.com.br. Muito bem, obrigado pela presença. Está aqui a Patrícia, Minhas Finanças. Obrigado. Muito bem. É, está aí.